Tô pensando muito na questão do cachorro. Se eu pudesse entrar na cabeça de um cachorro, como pensa um cachorro? A ciência nunca, assim, deve ter alguma publicação sobre algo do gênero, mas não é algo tão claro assim. Então esqueça as publicações que existem que eu não li e que eu falei que não tem nada, mas agora eu pensei, bom, tem que ter algum tipo de... A gente não sabe exatamente como pensa um cachorro. Ele não pensa as palavras. Por exemplo, todo mundo fala que o cachorro sabe quando você vai sair de casa. O cachorro já fica agitado. E aí a pessoa pensa, meu Deus, eu tô saindo. Mas o cachorro ruim, ele não pensa as palavras. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, o cachorro cola em você às vezes e você pensa, hum, ele quer comer. Ele tá pensando, hum, eu quero comer, eu quero comer. Mas o cachorro, ele não pensa as palavras. Ele não conhece as palavras. Então como ele pensa? Ele pensa, hum, hum, hum. O que alguns cachorros acham do conceito do elevador? Eles entram numa caixa e eles saem em outro lugar? Que história é essa? Isso não pode ser verdade? Aí eu pergunto, será que eles entendem? É lógico, o cachorro tem o senso dele de localização. Então ele percebe que ele foi içado, talvez. Algo pra içar uma corda. Isso aí que eu fico pensando. O cachorro entende como funciona o elevador? Eu me pergunto, por exemplo, será que os cachorros entendem a gente olhando pra televisão? Por exemplo, você fica muito tempo assistindo televisão. Fica 15 horas assistindo televisão. E aí o cachorro, ele entende isso? Ele entende o que tá acontecendo ali? Porque tem cachorro que reage às coisas que acontecem. Tem cachorro que vê uma parada rolando na TV e fala, caralho. Tipo, não, não com essas palavras. Mas ele reage quando tem, por exemplo, um outro cachorro na TV. Os meus cachorros, eles fazem isso. Ouve um ativo de um cachorro na TV, eles acham que é a vida real que tá rolando. Ele sabe que não é a vida real que tá rolando. Por que não tem um cachorro dentro da TV? Essa é a parada que eu fico boado. O que ele tá pensando nessa hora? Que tem um cachorro latindo na TV e ele tá reagindo àquele cachorro. Por quê? Uma parte da cabeça dele acredita, sim, isso é um cachorro. Vê que tem um cachorro ali dentro, porque ele reage. Se ele reage, ele tá irritado. E se ele tá irritado, ele tá vendo que tem um cachorro. Por que não tem um cachorro ali? Porque a TV, a tecnologia de hoje, ela é muito fina. Ele sabe que não tem um cachorro ali. Ou ele não sabe. O que ele acha? Ele acha que é um cachorro, que não é um cachorro. Ou então tem a terceira interpretação, que é possível. Mas os cientistas não estão ajudando a gente muito. Que é, será que ele tá ligado que aquilo ali é um comercial de carro? E o cachorro vai se divertir nas férias com o dono. E aí ele vai te influenciar a comprar o carro. Agora as empresas de publicidade estão indo atrás dos cachorros? Se elas não podem mais chegar nas crianças? Não sei, cara. Sexo. Todos fazem sexo. Bom, nem todos fazem sexo. Os cachorros, eles entendem o sexo porque eles praticam. Então eles sabem que, por exemplo, a posição que os cachorros fazem é de quatro. Que é o dog style, estilo cachorrinho. A posição favorita dos cachorros é o cachorrinho. Aliás, eles não têm outras posições. Será que os cachorros têm outras posições? Eu nunca vi um cachorro transando por cima, tipo papai e mamãe. Mas parece plausível. Eu já vi cachorros deitados de barriga pra cima. Então por que eles não estão transando em posições diferentes? Por exemplo, sexo oral é muito bom, certo? Eu acho que os cachorros devem gostar de receber sexo oral. Isso é plausível. Porque é genitália. E os cachorros gostam de cheirar com o lamber com o puro esporte. Por que que na hora da transa eles não aplicam isso? Não aplicam esse sexo oral pra transa dos cachorros? Porque eles lambem ânus, lambem vaginas e pênis alheios e cheiram. Eles não têm nojo. Mas é que na hora da ação do sexo o cachorro ele... Eu saio um pouco da rota aqui. Enfim, cachorros transam, pessoas transam, ok? Alguns cachorros transam, algumas pessoas transam, algumas pessoas transam, alguns cachorros transam. E cara, a internet já me mostrou que algumas pessoas transam com cachorros. E a internet e também uma vizinha que eu tinha na minha rua antiga que masturbava o cachorro dela. A gente sabe quando o cachorro tá transando. A gente fala, uau, ele tá transando, vem ver, vem ver, pega uma câmera. Agora, será que os cachorros sabem quando a gente tá transando? Eles sabem o que acontece em cima da sua cama? Da minha cama? Tá, 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 tá. Será que eles entendem? Porque as posições, eventualmente, você fica de quarto transando com a sua mulher, com o seu namorado. Eu sei que eu fico. E eu pergunto pra vocês. Acho que ele não entende. Se ele não entendesse, ele ia copiar as outras posições. Tem várias posições iradas. E ele só fica no estilo cachorro. Assim, de verdade, eu não tenho nada com isso. Porque assim, eu não quero, tipo, fazer um motel. Eu não quero fazer um negócio desses de mulher rica que o marido deu um dinheiro pra ela, pra ela abrir um negócio, ela abrir um negócio, tipo um motel pra cachorros. Não é isso que eu quero fazer, pessoal. Eu não tenho nada a ver com o jeito que os cachorros transam. Eu só quero que eles se divirtam um pouco mais, tá ligado? Eu, francamente, tô um pouco entediado de ver os cachorros transando de quarto. Será que eles, pelo menos, gostam de assistir a gente transando? Do mesmo jeito que a gente gosta de assistir eles transando? O que a gente gosta de assistir eles transando? Tem uns caras que gostam demais. Mas tem uns caras que só acham engraçado. Ei, aqueles cachorros estão transando, vem ver. No geral, eu me divirto muito com os cachorros. Eu acho eles bem engraçados. Eles têm uma cara de idiota. Que é bem legal quando eles estão felizes. E eu acho que é interessante. Eu queria entender também. A ciência não... Sinceramente, o que os cientistas estão fazendo, gente? Eu queria entender o que um cachorro acha da gente. Tipo, ele acha que você é um Deus? Ou, tipo, uma espécie de um síndico? Ou você é um pai? Você é um Deus, um síndico, ou é um pai pro cachorro? Assim, eu acho que você não tem como ser um pai. Porque, tipo, os cachorros transam e tem os filhos. E eles falam, uou, você é meu filho, eu sou o pai dele. E ele olha pra mim e fala, cara, você não parece ser meu pai. Estranho isso. Porque como eu não sou igual a você? Eu vou evoluir e vou ser igual a você? Será que o cachorro, ele entra no conceito do darwinismo a esse ponto? Não, ele não entende se a gente é pai, se a gente é filho, se a gente é espírito santo. Amém, cara? O cachorro não entende nada. Mas ele venera a gente. Você vê que o cachorro vai atrás de você, beija, landa a sua cara. Qual é o outro ser no mundo que não uma proxuteira no casarão da Augusta vai lander a sua cara à toa? Eu fico pensando, cara, o que a gente representa pro cachorro? Eu sou amigo, mas eu sou amigo de outra espécie. Eles se dão melhor com a outra espécie do que com a própria espécie. O ponto é, o que a gente representa pro cachorro? Eu tenho certeza que tem alguns cachorros que são folgados, tá ligado? E acho que não sou o dono da casa. Os meus cachorros sabem que aqui é eu que mando. Eu fiquei curioso nessa coisa das posições dos cachorros. Você tem um cachorro em casa e você filmou ele transando, porque isso é engraçado. Manda o seu vídeo pra gente, transando com o cachorro. Transando com o cachorro ou cachorro? Não você transando com o cachorro. Se você mandar um vídeo pra mim, você transando com o cachorro, você vai arrumar um inimigo, cara. Isso não se faz. Isso não se faz, cara. Pode cortar.